Siga o Mídia, muito mais emoção no seu futebol, clima de revanche para Liverpool e Manchester City, clássico inglês em São Cristóvão. Quero saber do Portela, Portela, clima de revanche hoje, mas tudo dentro das quatro linhas, mas a gente sabe que fora o clima é amistoso entre vocês, né? Claro, é clima de revanche, a gente se preparou já sabendo que vinha esse jogo de novo e perdemos o primeiro jogo, agora é ir com tudo para cima porque a gente vem com sede de vitória. O triunfo vai ser nosso hoje. Deixa eu saber do Portela em relação àquele gol de cobertura no último confronto aqui, vai repetir a dose hoje? Então, o pessoal até brincou comigo, a gente está em busca da vitória, o foco é no triunfo, mas é claro que como atacante a gente... Não, sem mídia treine, sem mídia treine, se enrolar um golzinho de cobertura vale a pena, né? Não, vale, vale, gol de qualquer maneira é bom, né? Feio é não fazer gol, então a gente está preparado, a gente se preparou para conseguir uma boa vitória e fazendo gol, é claro, sempre. Estou aqui com o Lipe pelo time do Liverpool, que na última, no último confronto, anotou o dele e deu passo para gol também, não tem visto? Foram dois passes, é, duas assistências. Foi bem no cartório na última vez, agora vai repetir a dose? Se Deus quiser, né? Deus permitir, é aquilo que eu falei, né? Não sou bom, mas a gente faz gol, a nossa função é essa. O lance é ser decisivo, né? Para além das quatro linhas, cara, a gente tem um componente que exatamente ninguém esperava, né? Vai haver uma homenagem antes de começar, conta um pouquinho para a galera o que aconteceu. A gente perdeu um amigo aí, muito amigo do grupo, um dos organizadores, o Aleixo, um cara querido por todos, um cara, assim, sensacional. A gente só pede que Deus o tenha e conforte aos familiares e amigos, é um cara que vai fazer muita falta e a gente espera que hoje seja um dia brilhante em homenagem a ele, sem dúvida. Sentimento aí da nossa equipe para vocês e bom jogo para vocês, valeu? Cara, o nosso amigo André, né? Pô, gente boa demais, cara. Tinha uma energia muito boa, realmente uma covardia que aconteceu, mas, se Deus quiser, Deus está olhando pela gente lá e com ele lá do lado, com certeza. Valeu, muita força aí para vocês e bom jogo, hein? A gente perdeu um grande amigo. São coisas que acontecem e todo mundo vai passar por isso. Mas a mensagem que eu quero deixar para todos é a seguinte. Ele se foi. A vida dele começa agora. O que ele tinha que fazer aqui, que ele foi com a gente, que ele foi com a família, ele cumpriu a sua missão, porém a vida dele começa agora. E o Senhor Jesus deixou a mensagem falando assim, louco, hoje ainda pediram a tua alma. E para onde vai a tua alma? A gente crê que ele, o André, o Aleixo, está em um bom lugar. Porém, nós temos que cuidar da gente aqui agora, para que um dia a gente também esteja em um bom lugar. Amém, pessoal? Amém. Vou fazer uma oração, não por ele. Vou fazer uma oração pela gente, porque ele já está guardado. E Deus vai proteger, guardar, livrar a vida de todos nós, tá bom? Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a vida de todos os nossos amigos que estão aqui, meu Deus. Te peço que o Senhor coloque anjos para proteger, guardar, livrar a vida de todos. Temos vivido numa sociedade violenta, de covardia, de defamação, destruição. Porém, coloca anjos no caminho de cada jogador aqui. Proteja cada familiar deles. Nós não estamos aqui trazendo religião, credo, trazendo o Senhor Jesus, que é o que salva. Porém, meu Deus, abençoa todos nós. Iremos agora fazer um minuto de silêncio, em consideração e homenagem ao nosso amigo André Alente. No placar do último confronto, 3x2 para o Liverpool, é a equipe de vermelho que dá a saída. É a posse de bola da equipe do Liverpool. Confronto digno de Premier League aqui na zona norte do Rio de Janeiro. A saída de bola da equipe de vermelho, a equipe do Liverpool trabalhando aqui pela direita. Primeiros movimentos com o Dudu. Ajeita pelo meio e recebe de volta. Bate bola na zaga. Trabalha aqui pelo lado direito. É o primeiro minutinho de jogo. A bola pelo meio já passa para a posse do City. Você conferiu agora há pouco um minuto de silêncio, em homenagem ao falecimento do Aleixo. E a galera rendendo as suas homenagens. Tentativa de bola nas costas da defesa. Recomeça a equipe do Liverpool, voltando tudo com o goleiro. Recomeçando a equipe de vermelho lá pela esquerda. Trabalho defensivo da equipe do Liverpool. E o City já vai pressionar lá no campo de ataque. E um clima inesperado, um sol totalmente inesperado para hoje. Últimos dias foram de tempo meio estranho. Só que agora o sol resolveu castigar a galera. Aqui nesse sábado, quando a primeira falta do jogo é marcada. E a posse de bola vai ficar para a equipe do Liverpool. Para a cobrança do camisa 15. O Renatinho. Na defesa, o perigo do cercão vai ficar a sobra. O toque para o lado, vai pintar o primeiro chute. Para fora, teve defesa? Parece que teve defesa. Uma defesaça do goleiro do Liverpool na primeira chance do jogo. Lateral cobrado. Bola aqui pelo Fábio Tadeu. Fábio Tadeu vai levantar para a área. Passa para todo mundo. A sobra na direita. Opa, opa. Estava parado o jogo. Marcado em mais uma checada do City. Que vem com apetite aí para tentar devolver o resultado do último jogo. No confronto anterior entre as duas equipes. Você acompanhou pela Seagol Media. 3x2 para o Liverpool. Boa saída agora da Zaga, hein? O trabalho do Júnior Secão buscando o Lipe aqui pela direita. Falou com a gente agora há pouco antes do jogo. Foi bem no cartola no último confronto. Um gol e duas assistências. Recebe o Thiago. Tem a passagem do Dudu aqui pela direita. Ele volta no Thiago. Pressionado por dois marcadores. Vai fazer a inversão. Encontra bem lá do lado esquerdo o lateral. Prende o lance. Espera quem aparece. Recomeçando na altura do meio. O Renatinho recebe o camisa 15. Quase deu ladrão por ali. Trabalho ofensivo da equipe do Liverpool. Recebe o Dudu. Vai acelerando. Vai tentar direto. Virou uma finalização. O que é isso, cara? E o goleiro manda para escanteio. O que parecia no começo ser um cruzamento. Virou uma finalização. E o goleiro manda para escanteio. Foi o primeiro ataque da equipe de vermelho. Escanteio cobrado rasteiro. Bola curtinha. Vai recomeçando. Vai se reorganizando. Vai tirando a equipe do City da sua defesa. Bola pelo meio para o Thiago. Tentou o passe esticado na ponta. A bola escapa. Só tiro de meta. Para a equipe do City. Primeiros movimentos de jogo. Aqui em São Cristóvão. Zona Norte do Rio de Janeiro. Onde inclusive o narrador que vos fala. Já deixou dele. Inclusive. Diga-se de passagem. Recomeça o City. Bola para trás. Trabalho na defesa do Guilherme. Virada lá na direita. Tentativo de bola esticada nas costas da defesa. A zaga afasta. Tentou o Paulinho por ali. Dividindo o corpo. Levou a melhor. Bola pelo meio do Lucas. Recomeça aqui pela direita o trabalho com o Dudu. A tabela sai. Bola pelo alto. Vai sobrando com o Thiago. Esticou na ponta para o Dudu. Tem velocidade, mas a bola foi forte demais. O Guilherme apenas acompanha. Protege a saída. E ela escapa pela linha de fundo. Só tiro de meta. Já cobrado. Com pressa. A reposição de bola. Quem domina é o Hendrik. Arrasta pela ponta esquerda. Bola pelo meio. Quem domina é o Igor. Virada novamente aqui na esquerda. Recebe o Portela. Falou com a gente agora há pouco. O Portela vai levando na linha de fundo. Deixou no chão. O marcador cruza para trás. A zaga afasta. O lance individual do Portela. A galera avisa a opção. Bola para o Fábio Tadeu. Ele quem se apresenta. Deixa com o Hendrik. Faz a inversão. Vira lá na direita. Forte demais para o domínio do França. Quando o jogo está parado para a substituição. Vindo a campo. O Alisson. Camisa 19. Defesa. Começa a equipe de vermelho. Tem virada aqui na direita. Dudu recebe. Deixa curtinho com o Thiago. De volta no Dudu. Se apresenta pelo meio. O camisa 15. O Renatinho. Dele para o Thiago. Avança o Thiago. Deixa com o Alisson. Faz a inversão. Bola lá para a esquerda. Livre, livre de marcação. Aparece o Guilherme Almeida. Bola pelo meio. A zaga do City a recupera. Em velocidade por ali o Hendrik. Procura opção. O meio está todo de vermelho por ali. Recomeçando. Mais curtinho na zaga. Quem recebe é o Fábio Tadeu. Passe pelo meio. Interceptado. A bola sobra com o Leandro. Capitão da equipe de azul. Novo desarme do Leandro. Dele para o Fábio Tadeu. De volta no Leandro. Procura opção. Tem dois pertinho. Domina o Fábio Tadeu. Depois do passe do Léo Barba. É o Léo Barba quem recebe. Está cercado por três. Por ali o desarme sai. Domina o Thiago. O Lipe vem aqui na zaga buscar jogo. Distribui curtinho com o Dudu. No meio para o Renatinho. O Gabriel deixou para o goleiro. E na reposição a bola sai pela linha de lado. Primeiro tempo de jogo na Seagull Media. Muito mais emoção no seu futebol. Até agora zero para o Lipe. Zero para o City. Confronto equilibrado. A sobra com o Léo Barba. Vai avançando pelo meio. Tentou mais uma costura. Consegue o passe para o Portela. Aqui na ponta esquerda. Tem cruzamento. Bola para a área. Passa por todo mundo. A sobra fica com o Igor. Ele vai deixando para o lateral. Vai ter novo cruzamento para a área. A zaga fácil de cabeça. Consegue um toque a mais. O Lipe se esforça. Mas a bola sai pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do City. Na cobrança. Fábio Tadeu. Jogo parado. Tem jogador do Liverpool caído lá na ponta direita. Já cobrado lateral. O Leandro faz a virada lá na direita. Recebe o França. Vai pintar levantamento. Bola para a área. Passa por todo mundo. Dudu protege. Recebeu o toque por ali do Portela. Foi desequilibrado. Escorregou. E a falta foi marcada. A saída. Com o camisa 11. Que é o Lucas. Tem inversão lá na ponta esquerda. Bola pelo meio. O Lipe tenta o toque de primeira. E encontrando bem posicionado. O Guilherme Almeida não consegue o domínio. O lateral marcado. Para a equipe do Liverpool. Bola para o Alisson pelo meio. Tentou dar um jeito na situação por ali. O Thiago não conseguiu a recuperação da posse de bola do City. Tem contra-ataque. Acelera o Eagle lá pela direita. Vai pintar levantamento. Bola para a área. Passa por todo mundo. Forte demais. O Dudu protege. Mas o Hendrick vai para recuperar. Dá combate o Hendrick. E encara a marcação do Dudu. Vai carregando pelo meio. Vai invadindo. O chute. Centralizado na defesa do goleiro. Recomeça. A equipe do Liverpool. Lá pela esquerda. O Juizão mandou seguir. Está tudo valendo. Bola pelo meio. A sobra com o Thiago. Proteção na frente do Portela. Se manda o Thiago. Vai pintar um lançamento lá na ponta esquerda. O goleiro fica com ela. Sai da área para ficar com ela. E o Thiago deu uma bronca no Lipe. Falou, vamos olhar, cara. Tem dessas coisas. É rivalidade inglesa aqui no campo do São Cristóvão. O trabalho da triangulação. Hendrick recebe. Faz a virada. Domina o Leandro. Acelera. O volante daqui do City Pass. Sai errado. A sobra com o Igor. Cercado por ali. Dá combate. A galera de vermelho. Faz a costura por ali. O camisa 4. Que é o Gabriel. Tentativo de saída. Apertada por ali. Sobrou um pezinho a mais. E o Juizão pegou a falta cometida pelo time do City. Segou o Mídia trazendo cobertura total para esse clássico inglês no São Cristóvão. 0x0 no placar para você ligado. Para você ligada. E a falta vai ser cobrada pelo time do Liverpool. Recebe o Paulinho. Vai acelerando. Tem a opção do Dudu. Bola para ele aqui pela direita. Tenta o lançamento. Boa bola pelo meio para o Alisson. O domínio já não foi tão bom assim. Recuperação da equipe do City com o Guilherme. Distribuição lá na direita. Recebe o França. Tentativa de bola esticada. Sobra fácil, fácil para as águas de vermelho. Simão do Liverpool com o Renatinho. Virada para o Guilherme Almeida lá na esquerda. Quem domina é o Vira. Boa virada de bola. Inversão aqui para o Dudu aqui na direita. Deixa curtinho. Recebe o Lucas. Quem chega pelo meio para o domínio é o Thiago. Sempre dele com o Dudu lá pela direita. Vai tentar chamar no X1. A zaga protege. E a abetragem marca o tiro de meta melhor para a zaga do City. Que recomeça com o Guilherme. Bola para o Hendrik. Na velocidade ele tenta disputa. A dividida. Aí na experiência do Renatinho. Contra a juventude do Hendrik. Bola já novamente em jogo com o Leandro. Recomeça com o Guilherme. Boa virada lá na direita. Recebe o França. Acelera por ali. Boa bola nas costas da defesa. O goleiro sai para ficar com ela. Na hora que o sol dá uma aliviada. A gente agradece. E a galera em campo certamente também. Thiago trabalha pelo meio com o Paulinho. Vericom o Renatinho. Paulinho recebe de volta. E trabalha com o Gabriel. Bola do Alisson pelo alto. Dificultou o trabalho do Lipe por ali. O Lipe vai brigar por ela. Consegue tomar vantagem. E volta com o Alisson. Procura opção mais atrás. Acha bem o Guilherme Almeida. Lançamento para a área. Passa por todo mundo. E rapaz. Olharam quase. Tem dessas coisas. Recomeça aqui pela esquerda. Com o Léo Barba. Cimando o City. Indo buscar jogo o Hendrik. De volta no Léo Barba. Pelo meio recebe o Leandro. Capitão do time do City, Leandro. O trabalho do Rafael Fazlak. Lá pela direita. Recebe o Igor. Bola pelo meio e nas costas da zaga. Mas o Juizão estava marcando. A bandeira, aliás, marcou. A posição irregular. Subiu a bandeira. Ainda ia pintar um chute na trave depois da linha. Mas a bandeira já tinha subido. E o jogo está parado. Em mais um ataque do City. É o primeiro tempo de jogo. Você conferindo 0x0 no placar desse gol mídia. Temos 17 minutos. Desse primeiro tempo. Valeu, valeu, professor. Bola virada aqui na ponta. Se manda o Fábio Tadeu. Bola pelo meio. Deixada do Portela. De volta para o Fábio Tadeu. Encarou no x1. Levou melhor sobre o Secão, hein? Bola pelo meio. Portela derrubado. Falta sobre ele. Falta na intermediária ofensiva da equipe do City. Pelo lado esquerdo. E para um cruzamento vai levar a um perigo com certeza, hein? Você quer contar com transmissão no seu evento, na sua competição, no seu amistoso. Entre em contato com a gente pelas redes da Seagull Media. Para levar muito mais emoção para o seu futebol. Vai pintar cobrança aqui na ponta esquerda. O Hendrik vai na bola. Muito baixa. Bate na barreira. E vai sobrando. Lateral vai ser cobrado. Já, já eu vou chamar a opinião do Pedro Faria sobre, até agora, esse primeiro tempo de jogo. O City vai trabalhando na sua intermediária ofensiva. Quase tabelou com o Juizão por ali. A sobra com o Leandro. Virada aqui com o Fábio Tadeu. Passe pelo meio, buscando o Portela. Fez o bom giro no pivô. Vai tentar o chute. Defende o goleiro e rebote. A zaga faça. Proteste por ali. Bom giro no pivô ali do Portela, hein? Em velocidade. A esticada. A bola sai pela linha de lado. Pedro, quero saber a sua palavra sobre o primeiro tempo até então. Pois é, cara. A galera tá lutando aí com o calor dentro de campo. A parada não tá fácil. Realmente a gente vai se aproximando já da época mais quente do ano. Ainda sendo primavera. Mas mesmo assim, o negócio tá brabo em termos de calor já. Derrubado o Portela por ali. Certamente a parte física tá sendo um dos grandes desafios nesse momento. O Lipe quase, quase coloca na fogueira o Renatinho por ali. A sobra vai ficando aqui pela esquerda. Distribuição de bola do Botelho. Vai pintar lançamento lá na ponta direita. Buscando o Lucas. Quem acelera por ali é o Fábio Tadeu pra fazer o desarme. Reposição de bola. Vai pintar lá na ponta direita. Diga lá. Já já o Pedro completa. Vai repondo a bola em jogo. A equipe do Liverpool trabalha pela direita. Recomeçando com o Renatinho. A deixada curta pro Thiago. Volta com o Dudu. O passo na paralela buscando o Renatinho. Do Paulinho pro Thiago. Virado lá na esquerda. O passo pelo meio buscando o Alisson. Dei ele pro Paulinho. Tentativa do lançamento. A bola vai ficando fácil, fácil. Completa aí, Pedrinho. O recuo de bola. O trabalho novamente com o goleiro. Distribuição aqui pela esquerda. Recomeça o Thiago de primeira para o Paulinho. Controle da bola. De volta pro Thiago. Sempre comandando esse meio de campo. Distribuição na direita. Aquela fatiada buscando o Dudu. A tabela sai de novo. Tem liberdade lateral. Tem tempo pra pensar, cruzar. A bola passa muito forte. Buscava o Lipe. E ela sai pela linha de fundo. Deixando o campo pela equipe do Liverpool. Camisa 19, Alisson. Já já a gente confirma quem ocupou essa posição. Parece que tá em campo o Felipe Carvalho. Camisa 17. Parece que ele que tá em campo pela equipe do Liverpool. E tem um detalhe que o Guilherme, que foi destaque da equipe do Liverpool no último jogo, até salvou o gol embaixo da linha e tudo. Dessa vez, virou a casaca e tá defendendo o City. São curiosidades desse confronto. Desse clássico inglês aqui em São Cristóvão. E você acompanhando cada detalhe com o show de cobertura da Seagull Media. Virado aqui na direita, recebe o Felipe Carvalho. Ficou no chão. O Henrique veio na... Veio na dividida. E levou uma dura por ali o Henrique, hein? Ficou na bronca. Levou uma dura do Juizão. E a falta tá cobrada. Esticada pro Lucas na ponta direita. Chegou no desarme o Guilherme que a gente falou agora há pouco. Fábio Tadeu. Domina o Léo Barba. De volta com o Fábio Tadeu. Quem recebe é o Leandro. Dele para o Henrique. De volta com o Leandro. A tabela sai boa. Pelo meio, quem recebe é o Portela. Virada na direita. Acelera o Rodrigo. Deixou lá na ponta para o Igor. Vai costurar pelo meio. Tem cruzamento. Forte demais. A bola vai escapando. Livre o Pusicite. Zero a zero. Tudo igual no placar. Tudo como começou. E quem recomeça agora é o time de vermelho com o Thiago. Dele para o Paulinho. Deixa curta com o Renatinho. Acelera. Distribuição na direita. Com o Felipe Carvalho. A gente percebe que agora, aqui no detalhe, o Felipe Carvalho vai assumindo ali uma ponta direita. O Dudu segura um pouco mais. Fica mais como lateral defensivo. Enquanto o Felipe Carvalho vira uma espécie de ponta por ali. O Henrique faz uma boa distribuição lá pela direita. Quem recebe é o Igor. Nas costas o toque. Vai pintar cruzamento. Defende o goleiro. E a bola vai para esse canteio. Não, ficou com ele. Encaixou. Já encaixou de primeiro. Não. Ficou direto com ele. Que defesa do goleiro do Liverpool. Detalhe que faltou para a gente aqui o nome dos goleiros. Antes de eu começar. Mas em destaque para a bela defesa do goleiro do Liverpool. Liverpool que sai para o jogo com o Renatinho. Esticada na ponta. Forte demais. Errou o domínio por ali. Ficou na bronca. Parece o Lucas. Sobra com o Thiago. Virada com o Felipe Carvalho. De volta no meio com o Thiago. Boa inversão lá na ponta esquerda. Na altura da intermediária. Vai pintar uma nova inversão. Bolão para o Thiago. Mas a bola vai forte demais. Ele não consegue chegar. Era uma boa visão no lançamento. Mas é só tiro de meta. E um clássico dessa vez marcado pelo equilíbrio. O confronto anterior em abril desse ano. Já estamos agora em outubro. Finalzinho de outubro. E as equipes se reencontram para mais um clássico. Leandro faz a virada. Sai fraca demais. O Thiago recomeça. Quem recebe aqui na direita? É o Guilherme Almeida. Agora caindo pelo lado direito do campo. O giro do Thiago. Tentou buscando o Felipe Carvalho. Era o Renatinho por ali, aliás. E o Guilherme Almeida ficou na bronca. Porque inclusive ele estava sozinho por aqui. Ficou na bronca com razão. Sai para o jogo lá pela direita. O time do City. Bola pelo meio buscando o Leandro. A virada aqui na esquerda buscando o Fábio Tadeu. O passe sai curto nessas horas. É realmente o calor pesa também para pensar na jogada. Proteção aqui pela direita. Sai para o jogo em velocidade o Guilherme Almeida. O domínio saiu meio estranho por ali do Renatinho. Levou melhor contra o Leandro. Faz a virada. Lá pela esquerda. Forte demais a bola que buscava. Nesse caso o lateral lá parece que faltou na numeração aqui. Ou se não me engano é o Boteiro. Acho que é o Boteiro. Camisa 30. Acabou escapando dele a bola por ali. Levantamento. Cruza toda. Que bolão! Buscava o Igor. Ele não teve o domínio. Se tenta de canhota ele conseguia. Vai pintar novo o cruzamento para o domínio. No peito bonito do Hendrik. Mas faltou emendar de primeira. Se ele tenta de primeira era perigo com certeza. Distribuição de bola no campo de defesa da equipe do Liverpool. O lançamento era bom e buscava o Leip. Mas ele não teve domínio. Trabalho do City lá pela direita. Nessa última agora faltou perna da galera para poder acompanhar o Leip por ali. Ficou todo mundo encaixadinho na zaga sem sair para o jogo. Bola pelo meio. Desarme é feito. O Leip se esforça. Leva melhor. Consegue recuperar. Deixa com o Thiago. Ele parte em profundidade. O contra-ataque vem pela direita com o Felipe Carvalho. Tem opção pelo meio. O domínio. A devolução é para ele de novo. Cruzamento. Uma virada. Cruza todo o campo. E acha muito bem lá pela esquerda. O corte pelo meio. A chegada. Vai pintar o toque. Pela linha de fundo. Inacreditável. O toque pela linha de fundo. Inacreditável. A chance do Liverpool. Só tiro de meta. Já cobrado. Que chegada agora do Liverpool. Impressionante a chance criada. A melhor chance do jogo. Com certeza. E a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Já cobrado. Simão do City. E escapada pelo meio. O lançamento longo buscava o Igor. Protege a zaga. Recomeça. Simão do Felipe Carvalho. Simão do Felipe Carvalho. Se mandava. Preferiu proteger. Tocar curtinho com o Renatinho. Dele com o Thiago. Ih, rapaz. O Thiago deu uma bobeada agora. Sobra aqui pela direita. O Henry que recebe. Faz o giro. Deixa curto com o Igor. Vai tentar de longe pela linha de fundo. Só tiro de meta. Vai entrando o Ricardinho. Camisa 9. Entrando também o Daniel Sá. Camisa 20. E entrando também o Hudson. Camisa 25. São três mexidas na equipe do City. Três novos jogadores já em campo. Pela equipe de azul. Bola pelo meio para o Felipe Carvalho. O Hudson dá o combate por ali. Aliás, é o Camisa 20. O Daniel Sá que dá o combate por ali. Ah, sobra pelo meio do Rodrigo. Virada na direita para o França. A costura pelo meio para o Léo Barba. Virada com o Daniel Sá. O passe acaba saindo meio estranho. Mas a sobra aparece o Rodrigo lá na direita. O corte para a canhota por ali do Ricardinho. Vai pintar cruzamento. Boa bola do Rodrigo. Uma dividida meio estranha por ali. A dupla ficou caída. O 15 do City, o França. E o 4 do Liverpool, o Gabriel. Já se levantando. Tudo certo para o recomeço do jogo? Recomeço de jogo na zaga do Liverpool. O trabalho lá pela esquerda com o Botelho. Recomeçando no campo de defesa. O time de vermelho 0x0 no placar. O 0x0 que insiste em não sair do placar. O combate no campo de ataque do City. Valeu a raça do Hendrick. Recomeçando no campo de ataque. Bola para o Leo Barba. Levantamento buscando o Hudson aqui pela esquerda. Dele para o Daniel Sá. Boa virada lá na direita. Recebe o Hendrick. Mudou de lado. Vai tentar o chute. Defende o goleiro. O Hendrick caía mais pela esquerda até a primeira parte desse primeiro tempo. Agora caindo mais pela direita. Recomeça o time do Liverpool aqui pela direita. Com o Guilherme Almeida. Bola pelo meio. Deu as costas para a bola. Não observou o lance. Recomeça o City. Lançamento na ponta esquerda. Bola para o Ricardinho. A bandeira subiu. Estava em posição irregular. Estava na banheira o Ricardinho. E o jogo está parado. Sai de novo o Liverpool. Saía porque a bola ficou pela linha de lado. Para o City. Cobrança do Hudson. Dele para o Eagle. De volta no Hudson. Recomeça com o Daniel Sá. Vai pintar a inversão de bola. Pelo meio e recebe o Léo Barba. Virada na direita. Se manda o França. Vai pintar levantamento. Que isso? Tentou a bike o Hendrick. A zaga afasta. De volta o Léo Barba. Acelera. Levantou. Buscava o Igor na área. A bola passa por ele. Sai pela linha de fundo. Só tiro de meta. E já já vamos terminar o primeiro tempo. Até agora sem gols. Reposição de bola da equipe do Liverpool. Sai para o jogo lá pelo lado esquerdo. São os minutos finais do primeiro tempo de jogo em São Cristóvão. 0x0 no placar. Liverpool e Manchester City no último confronto. 3x2. Derrubado por ali. O Renatinho. Falta marcada. Daniel Carvalho. Quer dizer, o Felipe Carvalho. O Guilherme Almeida se manda. A tentativa é para ele, mas... Melhor para a zaga. Com o Guilherme. Trabalhando curtinho com o Hudson. Recomeça o Guilherme. Lá pela direita acelera a equipe do City. Rodrigo tem opção pelo meio. Dele para o Igor. A virada de bola para o Hudson. Esticada para o Daniel Sá aqui na ponta esquerda. Recomeça. Leo Barba domina. De canhota faz o levantamento. Boa bola de cabeça. O toque. Afasta o Junior Secão. Ela volta para o Igor. Lá na direita vai pintar cruzamento. Tentativo de primeira. E parece que o Juizão marcou uma falta de ataque nessa tentativa do chute. Acabou acertando. Rapaz, o Lipe. Ali na zaga, o Lipe estava voltando para ajudar a galera ali. E a falta marcada sobre ele. Felipe Carvalho. Tem campo para avançar. Agora sim ele avança. Tem o Guilherme Almeida passando sozinho na direita. A bola é para ele. De volta no Felipe Carvalho. O Paulinho pedia desesperadamente por ali. Em campo também o Camisa 70. Binho, bola para ele. Pelo time do Liverpool. O Hendrick dá combate. Secão faz a virada aqui na esquerda com o Gabriel. Acelera o Thiago. Estava meio sumido do jogo. E agora o passe forçado. A bola sai pela linha de lado. Recomeça o Rodrigo acionando lá na ponta direita. O Igor caindo como um ponto agora. Bolão nas costas para o Hendrick. Vai avançar. Vai pintar o primeiro. Na trave. Inacreditável. A chance que perde o City. Na cara do gol. O Hendrick coloca. Mas com muito preciosíssimo. A bola bate na trave. Tentou na categoria. Mas a melhor chance do jogo que poderia ter aberto o placar para o City. Hendrick sozinho contra o goleiro. É, rapaz. Isso ajuda a explicar o porquê estamos indo para um intervalo com 0x0 no placar. Recomeça o Thiago. Aqui pela direita. Pelo meio o passe buscando o Paulinho. Virada na ponta esquerda para o Botelho. O domínio do Vieira. Protege o camisa 10. Vai recomeçando. Perto da altura da linha do meio de campo. Gabriel faz o giro. Recomeça tudo com o goleiro. Opa, opa. Levou o Rapa por ali. O camisa 70. Albinho derrubado. Falta sobre ele. Cometida pelo Ricardinho. Falta já cobrada. Virada aqui na direita. Recebe o Guilherme. Guilherme Almeida para o Felipe Carvalho. Volta para o Thiago para organizar o meio de campo. Bola pelo meio. Na fogueira para o Paulinho. Recuperação do Léo Barba. Se manda o Rodrigo. Estica na ponta direita. Faz a ligação lá na ponta com o Igor. Vai invadiar o toque pelo meio. No meio é bola na rede. Gol do City. Num contra-ataque acelerado. O Rodrigo aciona na ponta. O Igor. Ele devolve pelo meio. E de primeiro o Rodrigo completa para abrir o placar em São Cristóvão. Camisa 11. Rodrigo abrindo o placar para o City. Um para o Manchester City. Zero para o Liverpool. E que jogada bem tramada. Um contra-ataque de Almanac. Como dizem. E uma devolução calibrada do Igor para o Rodrigo abrir o placar. Ali oportunista. Bem posicionado. Gol de centroavante realmente. Um a zero no placar. Eu falava quem tinha para o intervalo. Com zero a zero. E dessa vez o narrador queimou a língua. Ziquei. Ziquei. E o gol saiu. Um para o City. Zero para o Liverpool. Nesse finalzinho de primeiro tempo. Chamou ou perdeu? Aos 41 do primeiro tempo sai finalmente o primeiro gol do jogo. Íamos chegando já já. Aos acréscimos e o primeiro gol sai finalmente. Se manda o Hendrick. Agora com o conforto da vantagem do placar. O City trabalha. Recebe o Guilherme. Vai ajeitando aqui pela esquerda o Daniel Sá. Dele para o Hudson. Acelera. Guilherme Almeida chega para dar o combate. E o lateral favorece a equipe do City. Bola para o Leo Barba. Domina o Hudson. O passe sai errado na devolução. Recuperação do Liverpool. O Lipe vem buscar o jogo. E deixa com o Thiago. Acelera o Thiago. Costura por ali. Abre na ponta esquerda com o Vieira. De volta com o Thiago. Se apresenta o Binho. Virada na direita com o Guilherme Almeida. Vai a luta o Liverpool. Abertura com o Felipe Carvalho. Vai pintar levantamento. A zaga afasta de cabeça com o Guilherme. Protege o Binho. Na experiência. Novo levantamento. A zaga faz um novo corte. Protege o Thiago. Aliás, é o Paulinho por ali. Deixou o corpo. Agora sim o Thiago aparece. Tentativa nas costas. E sai o goleiro para ficar com ela. Se igual o mídia. Muito mais emoção no seu futebol. No placar. Atualizando para você. 1 para o City. 0 para o Liverpool. Em São Cristóvão. O passe sai errado. A sobra com o Guilherme Almeida. Dele para o Felipe Carvalho. Ajeitando para o Binho. Dele para o Thiago. De volta no Binho. Tem inversão lá pela ponta esquerda. Esticada na ponta. Em velocidade. Buscando o Vieira. Aparece pelo meio para receber o Paulinho. O corte sai. Feito pela zaga. Antecipação na bola. Se manda o time do City. Esticada na ponta direita. Buscando o Ricardinho. Tem a opção do Igor pelo meio. A bola é para ele. Mas ficou muito mais para o Zagueiro. Antecipando por ali. Se manda o Thiago. Na altura do círculo central. Faz a inversão lá para o Felipe Carvalho. Pelo meio o toque para o Thiago. Nova interceptação do City. se manda no contra-ataque. Acelera o Rodrigo ao torno do gol até o momento. Igor faz o levantamento para o Hendrik. O goleiro sai com o pé mesmo. Na sobra. Daniel Sá. Tem liberdade. Vai. Levanta. Que bolão. O toque de primeira pela linha de fundo. Quase, quase. O Rodrigo faz o segundo, cara. Quase, quase. Que visão do Daniel Sá. Levantamento aqui da ponta esquerda. E o Rodrigo ia entrando sozinho, sozinho para completar. Mas a bola vai alta demais. Quase o segundo dele. Segundo do City. Rapaz, o Rodrigo está de meia, mas está vivendo o seu dia de centroavante praticamente, hein? Recomeça o Guilherme Almeida. Trabalho pelo meio com o Thiago. Sempre muito acionado. Bola esticada para o Paulinho também. Muito participativo no meio de campo. Recebe o Vieira. Procura opção. Mais curtinha para o Paulinho. Pelo meio para o Thiago. Estava na fogueira. A galera do Livro realmente não está buscando os passes mais fáceis. A galera está sempre muito cercada. Acelera o Igor. Derrubado. É falta sobre ele. Sobre ele cometido aí. Vai pintar amarelinho, hein? Vai ter amarelo por ali. 45 do primeiro tempo. Esgotado o tempo normal. Vamos ver se vai tentar só esse lance agora e já vamos encerrar o primeiro tempo. Ou se vai ter acréscimo por ali. Uma falta perigosa. Parece que vai o Ricardinho na cobrança. Posicionado por ali. Também com ele o Léo Barba. A chance do segundo gol não apagar nas luzes do primeiro tempo. 1x0 para o City. Gol marcado aos 41. Pelo Rodrigo. A hora que o sol dá uma trégua por aqui. Autorizada a cobrança. Ricardinho na bola. Levanta. Alta demais pela linha de fundo. Só tiro de meta. Para a equipe do Liverpool. Um para o Manchester City. Não estava não. Subiu a bandeira, hein? Daqui, daqui a visão é uma. Dali da altura deles a visão é outra. Impedimento já marcado. Aposta de bola. Novamente com o City. acelera por ali o Rodrigo lá pela ponta direita. Vivendo agora o momento de ponta. Dele para o Ricardinho. Levantamento. O giro do Hendrick foi travado. A bola volta para o Rodrigo. Bola para trás para o Ricardinho. Tentou direto. Não sei se foi um cruzamento. Se foi uma finalização. Mas a bola sai para a posse de bola. Novamente do Liverpool. Só tiro de meta. Recomeça com a posse de bola. O time do Liverpool. Bola esticada lá pela esquerda. Quem recebe é o Paulinho. Dele para o Thiago. Cortinha para o Guilherme Almeida. De volta para o Thiago. Vai pintar a virada. Inversão lá na ponta esquerda para o Vieira. Bota no chão. Procura opção. Recomeça com o Botelho. Levantamento para a área. Afasta o Hudson. Bem de cabeça no lance. Lateral para o Livre. Pula pela esquerda. Vai ser cobrado. Bola para o Paulinho. Recebe o Vieira. Dá aquela penteada. Levanta para a área. Passa por todo mundo. Quase. O Guilherme tem dificuldade no lance. Vai pintar a sobra. Felipe Cavale para trás. E aí, rapaz. Isolada para fora do estádio. Inclusive, hein. E depois dessa. Fim do primeiro tempo. Depois de uma isolada para fora. Dois estádios. De passagem. Fim do primeiro tempo. De um para o City. Zero para o Livre. A gente volta já já com entrevistas no campo. Para saber da galera como foi essa etapa inicial. Se igual mídia, muito mais emoção no seu futebol. Intervalo de jogo. Um para o City. Zero para o Livre. O Rodrigo está na relação. Está como meia. Mas está vivendo um jeito de centroavante. Porque só de ligação direta com o ataque. Na ponta foi receber de volta. Já fez o teu. Rodrigo, como é que foi abrir esse placar para o City no jogo de hoje? Bom dia a todos. Estou tendo a oportunidade. Hoje já está jogando na minha posição que é meia. Aproveitei a oportunidade daquela dobradinha com o Igor ali. Ele voltou a bola. Acreditei. Ele botou para o meio da área. Cheguei ali. Só chapei nela. E tive felicidade de fazer o gol. Agradecer por mais um dia a todos nós aqui. O City no Mídia prestigiando a gente aqui mais uma vez. E aproveitar o momento aí. Homenagear o Aleixo. Nosso grande parceiro que se foi. Mas nos deixou boa lembrança nesse campo aqui. E é isso galera. Obrigado a todos aí. Pela portada de mais uma vez estar com vocês. E para o segundo tempo. Como fazer para manter essa vantagem no placar? Então agora vai ter algumas substituições. Que vai dar uma mexida. Talvez a gente comece um pouquinho mais atrás agora. Para poder ver quem vai entrar no time deles. Para depois a gente começar os contra-ataques. Depois do primeiro. Fazendo de primeira no cruzamento. O que que faltou para fazer o segundo? Quase bem parecido com o primeiro. O que que faltou para o segundo? É verdade. Ali teve uma portada muito boa e clara. Só que eu acho que cheguei meio desequilibrado. Acabei pegando mal nela. Meio que isolei. Mas o bandeirinha tinha assinalado ali impedimento. Infelizmente. Mas o segundo tempo se Deus quiser vão acertar. Está no crédito hein Rodrigo. Valeu. Bom segundo tempo aí para vocês. Seguindo com o papo aqui no intervalo de jogo. Felipe Cavalho. Quero saber qual é a receita para o segundo tempo agora para vocês. para reverter essa desvantagem no placar? Está muito quente né. Tem que jogar mais curtinho. Indo devagar. Até chegar ao gol. E qual foi a conversa aí de vocês nesse intervalo. Para poder ajeitar a casa? É isso mesmo. Jogar curto mesmo. Jogar curto para chegar devagarinho até o gol. Jogar longa não dá não. Está muito quente. Está certo. Bom segundo tempo aí para vocês. É o segundo tempo de jogo. Já já a bola rolando. 1x0 no placar para o City. E segundo tempo. Um sol para cada um. Nem mora ou não? Estou aqui com o Guilherme que viveu os dois lados da moeda. Em cada jogo defendendo um lado. Como é que fica aí a... Em relação com a galera. Como é que fica isso? Não tem isso não. Sou profissional. Onde estiver jogando. Eu vou dar o meu máximo. Independentemente de quem estiver do outro lado. Certíssimo. Valeu. Bom segundo tempo para vocês aí. É mesmo. Bola rolando para o segundo tempo. Autoriza a arbitragem. Começa a etapa final. De até agora. 1 para o City. 0 para o Liverpool. Em São Cristóvão. Aonde nasceu o fenômeno. Pois é. Dessa vez o campo tradicionalíssimo de São Cristóvão recebendo o clássico inglês. E você conferindo a posse de bola do City nesse comecinho. Já o passei errado. E a Palveira chamou alguém para entrar no lugar dele. E pelo vídeo sentiu alguma coisa ali. Recomeçando o time do Liverpool. Recomeça. O Vieira fez o sinal de negativo ali. Parece que vai deixando o campo machucado. Já nesse comecinho de segundo tempo. Nos primeiros segundos de jogo já sentiu por ali. O Hendrick faz a virada lá na esquerda para o Ricardinho. De volta com o Hendrick. Recomeça com o Léo Barba. Ajeita no campo de defesa. Vai voltando a campo aqui o Alisson. Camisa 19. Pedindo aí a liberação. Para a entrada no campo. Recomeça o City. Bola esticada do França lá pela ponta esquerda. Proteção da zaga. E parece que foi uma falta de ataque. É isso? Parece uma falta de ataque do Portela. O Portela ficou na bronca por ali. Recomeça o Alisson. Lá na direita. Antecipação do Rodrigo. E parece que pegou ali o Alisson. E a falta foi marcada. Favorecendo. Aliás, a falta foi marcada sobre o Rodrigo. E já cobrada. Bota no chão. O Thiago limpa o lance. Protege no meio de dois marcadores. A sobra de bola vai ficando com o Daniel Sá. Volta tudo no campo de defesa com o Rafael Faslac. Rafael trabalha novamente com o Guilherme. Falamos agora há pouco com ele. Que na última partida defendeu o Livro. Agora defende o City. Falou, aqui é profissionalismo. Não tem essa não. E está certíssimo. Recomeça o Leandro. Protege na frente do Renatinho. Dele para o Leobaba. Faz o giro. Inverte a bola. Lá na esquerda para o domínio do Hudson. De calcanhar ele deixa para o Ricardinho. Vindo buscar jogo. Domina o Entrich. Inverte a bola lá pela direita. Para o domínio do França. Pelo meio, o giro do Portela. Levou na ponta. O toque para trás. A deixada. Vai ficar na sobra. O toque defende o goleiro. Quase, quase o segundo. Antecipação bem. O Leandro na bola. O chute. Carimba na zaga. Ela volta. Proteção do Daniel Sá. Esticando para o França. Boa. Proteção do Guilherme Almeida. Volta com o goleiro. Zera por aí. Mas a sobra fica com o Léo Barba. Estica na ponta. Em velocidade. Vai chegando o City. Pressionando. Buscando o segundo gol. O toque pelo meio. Ajeitou o Entrich. Para trás. Vai ter a costura por ali. O toque do Leandro. O chute carimbado na marcação. Bombardeio do City. E o jogo parado. Irregularidade marcada. E o Livre puja a erra. A saída. Se manda na direita o Leandro. O giro do França. Deixou para quem chega. O domino Portela. Faz a abertura lá na esquerda. Ricardinho corta para o meio. Tem a opção do passe. O passe é errado. Já não estava valendo mais nada na hora desse chute. Mas parece que teve um toque de mão ali. Pela sinalização do árbitro. É o segundo tempo de jogo. Não hesite em contar com a gente. Mande mensagem pelas redes sociais. Entre em contato pelas redes da Seagull Media. Que você confere muito mais emoção no seu futebol. Recomeça o Manchester City com a posse de bola. Rafael e Guilherme trabalhando agora o França. Léo Barba recomeça. De volta o Rafael. Tabela com o Léo Barba. A inversão de bola lá pela esquerda buscando o Hudson. E reparando agora o Guilherme Almeida. Ele volta para o lado esquerdo do campo. Ele começou na esquerda. No meio do primeiro tempo foi para a direita. E agora ele volta para o lado esquerdo. Dessa vez na defesa. É sobre polivalência. É sobre isso. Olha a costura do Felipe Carvalho por ali. Ajeitada do Renatinho. Disparada. Novamente Felipe Carvalho recebendo. Lá na ponta direita. Vai pintar levantamento. A bola sobe demais. E vai direto pela linha de fundo. Só tiro de meta. Para cobrança do goleiro do City. Recomeça a equipe de azul. Esticada na ponta esquerda. Tem liberdade para avançar por ali o Hudson. Tem muito campo à frente. Deixada curta com o Léo Barba. Dele para o Leandro. O passe sai errado. A bola volta para ele. Deu sorte o Leandro. Ela volta com o Daniel Sá. Domina o Portela. Boa bola nas costas para o Leandro. Vai ter o cruzamento para trás. O toque. Bola na rede. Gol do City. Hendrick. Numa boa jogada. Numa boa triangulação da equipe do City. O trabalho de pé em pé. Bola do Portela nas costas da defesa. O Leandro cruza. E o Hendrick aparece para completar. E fazer o segundo do City. É o segundo da equipe de azul. Ampliando a vantagem da equipe do City. 2x0 nesse comecinho de segundo tempo. E certamente num calor desse. Uma vantagem com dois gols. Fica bem mais confortável. Isso porque no intervalo falaram que. Que a equipe do City ia. Ia começar um pouco mais atrás. Para ver como é que seria. O teor da atuação no segundo tempo do Lívio. Para poder ver até onde daria para avançar. E leva melhor. Vê que o Lívio não está pressionando. E já aproveita para emendar o segundo. Para ampliar o placar. Novamente com a posse de bola. O City. Bola na paralela esticada para o Portela. Vai costurando pelo meio. O City. Vai devolvendo. Não o placar. Mas devolvendo a vitória. Que no jogo anterior foi do Lívio. Dessa vez o City vai vencendo. Olha esse lance agora rapaz. Aí ficou. Ficou mal posicionada a bola. Na verdade. Mal posicionado foi o jogador nesse caso. Mas. Coisas do futebol. Recomeça o Lívio. Cobrado lateral. Léo Barba. Ih rapaz. Abriu. Abriram a papelaria. Abriu a papelaria. Rolou a canetinha ali sobre o Léo Barba. E aí. Ele não deixou. Ele não deixou por menos. E foi no Thiago para poder. É rapaz. Não. Não quis levar a pior. O Léo Barba. E levou o Amarelinho. Levou a canetinha. Foi lá caçar o Thiago. Deu o totózinho para dar aquele. Aquele está ligado no Thiago. E levou o Amarelo. O Léo Barba. E agora vai na cobrança da falta. O Thiago. Para repor a bola em jogo. Virada lá na direita. O Thiago protege em frente à marcação do Leandro. E parece uma nova falta sobre ele. É o segundo tempo de jogo. 2 a 0 no placar. Atualizando para você pela Seagull Media. E você conferindo mais um show de cobertura. Deu ladrão. Esperto no lance. O Hendrik. Já para recuperação. Ao todo o segundo gol do jogo. Que bola. Ih rapaz. E o Portela não esperava no calcanhar dele. Era uma boa ligação direta lá do Hendrik para o Portela. Mas o Portela não se posicionou 100% nesse lance. Recomeça no campo de defesa. O time do Liverpool. O Daniel Sá estava ligado. E acabou fazendo a falta. E ficou bolado com essa marcação. Ele foi esperto no lance. Mais juizão. Marca a falta. Guilherme Almeida. Bola pelo meio. Protege o Lucas. Camisa 11. Faz a virada. Recebe o Alisson. Acaba desarmado. Bem na bola. O Hudson bem posicionado. Bola pelo meio para o Hendrik. Faz a inversão de bola aqui na direita. Recebe o Daniel Sá. Vai avançando em velocidade. Tem a opção do Portela. A bola é para ele na ponta direita. Portela vai chegando. Rente ali de fundo. Cruza para trás. A defesa do goleiro. Já repõe a bola em jogo. O Lucas aciona pelo meio. O Renatinho. Dele para o Thiago. De volta o Lucas. Mais uma vez o Renatinho. Para quem está precisando diminuir uma vantagem dos gols. A equipe do Liverpool está muito atrás. Bola esticada na ponta direita. Para a velocidade do Felipe Carvalho. Invade a área. O toque para trás. Desvia a zaga para escanteio. Escanteio para o Liverpool lá pela direita. Vai ensaiando uma tentativa de reação. É o segundo tempo de jogo. Na Seagull Media você acompanhando tudo demais. Um clássico inglês em São Cristóvão. O Camisa Quadulipo. Segundo a voz da consciência. Parece o Rodrigo Tiuí. Aí fica para vocês a avaliação. Vou deixar para vocês avaliarem. Disse a voz da consciência. E por falar em camisa 4. Agora o 4 do City. Zera a bola para longe. e manda para a lateral. Rodrigo Tiuí, se não me engano, ex-fluminense. É isso? Confere. Vai pintar a chegada na direita. O toque para trás de primeira. Chute carimbado na zaga. O Liverpool segue pressionando. Vai pintar a bola para a área de novo. Parado o jogo. A bandeira subiu. Posição irregular. Deu banheira no ataque do Liverpool. E o placar segue 2 a 0. Recomeça ao City. O trabalho do Daniel Sá. Com o Léo Barba. Virada na esquerda. Recebe o Woodson. De volta no Léo Barba. Recomeça com tranquilidade. Na defesa. Acionado por ali o camisa 14. O Rafael Fazlac. Domino Portela. Faz a virada aqui na direita para o Daniel Sá. Levantamento. Bola pelo alto. O Leandro tentou para trás. Mas para ninguém. A sobra do goleiro. Que recomeça. Aqui na esquerda. Vindo buscar jogo. O Alisson. Botou quase na fogueira para o Thiago. Ele consegue segurar o lance. E parece que sobrou um braço a mais ali. Sobre o camisa 20. O Daniel Sá. Quando chegamos aos 15 minutos de jogo. Nesse segundo tempo. A gente consegue ter a dica aí do tempo. Quando a galera. Sinaliza para o banco. A hora da substituição. A galera pede para trocar com 15. Com 30. É bom que a gente consegue já pegar essa. Essa deixa. Para saber. Quanto tempo de jogo nós temos. E a hora que a galera. Quer ficar um pouquinho mais em campo. Falar. Deixa acabar o lance. É para aproveitar aquele lance final. Antes de sair. Está certo. Está certo. Quem nunca. Na bola o Leo Barba. Vai pintar de canhota. Levantamento. Para a área. O toque de cabeça. É bola na rede. Mas não está valendo. Porque a bandeira subiu. Era o terceiro do City. Mas parado o jogo. Impedimento marcado. Do ataque do City. Ia pintando o terceiro gol. Mas anulado pela arbitragem. Marcado o impedimento. No momento em que vão voltando a campo. O Fábio Tadeu. Camisa 6. E o Rodrigo número 11. Vão voltando a campo. Duas mudanças na equipe do City. Deixando o campo. França. Camisa 15. E já já a gente confirma. A outra mudança. Deixando o campo também. O Wendry. Camisa 19. Fato é que vai dar uma palavrinha para a gente no final. Para falar desse gol. Do segundo gol do City. É sobre. É sobre. Lateral marcado. Lateral vai ser marcado para o City. Já cobrado. Bola levantada no campo de defesa. O toque mais para trás. Do Léo Barba. Ajeitando para o Leandro. Bola pelo meio para o Rodrigo. Faz a virada aqui na direita. Para o domínio do Hudson. Com a entrada do Fábio Tadeu. O Hudson cai pela direita. O Fábio Tadeu vai assumir a lateral esquerda. E o Hudson cai pela direita. Levantamento. Do Daniel Sá. A zaga afasta. Depois do domínio errado. O Léo Barba recupera. A senhora na ponta esquerda. A sobra vai ficando com o Gabriel. Bola pelo meio. Lançamento. Sai nas costas da defesa. Bem posicionado por aí. O Rafael para fazer o corte. Simão do Gabriel. Acionando o ataque. Daniel Sá vai ajeitando para o Hudson. O Portela pede. Posição legal. Está tudo valendo. O corte para dentro. Simão do Portela. Mais um corte. O chute pela linha de fundo. Um belo lance do Portela. E a bola sobe um pouco demais. É só tiro de meta. Mudança no Liverpool. Dessa vez vai voltando o Dudu. Vamos ver quem vai deixando o campo para o retorno dele. Recomeça o time do Liverpool. Já já confirmação de quem deixa o campo. Está saindo lá por trás do gol. Passamos dos 18 minutos de jogo nesse segundo tempo. Dois para o City. Zero para o Liverpool no placar Seagull Media. Acelera. O Dudu que acabou de entrar. Derrubado. E agora a arbitragem para e marca. Está caído por ali o Dudu. Jogo parado. Vamos chegando aos 19 minutos desse segundo tempo. E o detalhe pessoal é que parece que não tem reservas disponíveis nesse momento para o Liverpool. Então parece que alguém que jogou pelo City vai ter que completar. É o detalhe curiosidades que cercam esse clássico inglês aqui em São Cristóvão. No detalhe para você na cobertura Seagull Media. Confirmando então o França entrando no lugar do Dudu. O França vai jogando pelo Liverpool nesse momento. E o detalhe é que é a terceira situação de lesão na equipe do Liverpool. Nesse mesmo jogo tivemos o Vieira sentindo o joelho. Também o Lipe sentiu o joelho. E agora o Dudu deixando o campo. Uma questão no ombro. Se não me engano caiu por cima do ombro. E acabou se sentindo aí deixando o campo. A terceira situação de lesão na equipe do Liverpool. Pô, aí realmente a bruxa está solta no Lipe no dia de hoje. Recomeçando o time do City com o Hudson aqui pela direita. O trabalho atrás com o Rafael. Tem a opção do Guilherme. Bolha para ele. Vira o jogo lá na esquerda. O toque atrás. Acaba errado o passe. Acaba saindo errado o passe. A bola sai pela linha de lado. Lateral cobrado. Recomeça o time do Liverpool. Bola do França ali pelo meio. Opa, opa. Falta mais uma pegada mais forte ali. Parece sobre o Lucas. O Juizão já tirou o amarelinho do bolso ali. Cartão amarelo. Dessa altura não deu para ver de quem seria com precisão. Fato é mais um amarelo no jogo. Nesse segundo tempo. Recomeçado o jogo com a equipe do Liverpool. A virada de bola aqui para a esquerda recebe o Alisson. Deixa curtinho com o Renatinho. O Thiago deixou meio na fogueira para o Botelho por ali. Recomeça o Portela. Vai acelerando. Ele contra o Gabriel. Chamou no X1. Avança o Portela. invadiar o toque pela linha de fundo. Exagerou, exagerou. Na finalização, ela sobe demais. Só tiro de meta. O Portela tinha a chance de deixar o dele. E de ampliar o placar para o City. Ah, é? E a curiosidade. Agora o Pedrinho sinalizou bem. Toda hora que o Portela erra um chute a gol. Ele se benze e faz o sinal da cruz. Tem que se benzer mesmo, cara. Porque teve algumas chances já. Fato é que ele deu, se não me engano, uma assistência já hoje. Ou participou de um lance de gol do segundo. Mas fato é que era uma chance claríssima que ele tinha agora. Que ele mesmo construiu. Recomeça o Liverpool. Inversão aqui para a esquerda. Recebe o Alisson. Dele para o Thiago. Na passagem do Renatinho pelo meio. Passa errado. Sobra com o City. O Liverpool não vai esboçando qualquer reação. Isso que impressiona. Bola do Hudson pelo meio. Sai o mascado. O passe. A sobra do Lucas. Tem opção pelo meio. Parece o França do Meloni. Veitando a camisa 9. Derrubado. A arbitragem manda seguir. Antecipação do Felipe Carvalho. Vai avançando. Chute pela linha de fundo. Leva perigo. A finalização do Felipe Carvalho. Só tiro de meta para o City. Volta a chegar com o perigo. O time do Liverpool. O que vai levar ele lá no hospital? Recomeça o City. Vai avançando por ali. O Rodrigo dá o cruzamento pelo meio. A chegada do Portela. Mais uma chance dele. O toque pela linha de fundo. Mais uma chance que ele tem. E teve desvio. Escanteio. E se benzena de novo. Dessa vez o Pedrinho zicou ali. O sinal de fé do Portela. Quando vai voltando a campo. O Guilherme Almeida. Pela equipe do Liverpool. De volta a campo. O Hendrick. Camisa 19. E o 11. O Rodrigo pelo City. Deixando o campo. Escanteio vai ser cobrado pelo City. Vai pintar a bola na área. Levantamento. Afasta a zaga por ali. Vai pintar contra-ataque. O Livre pós-acelera. Vai se mandando pela direita. Acelera também na medida do possível. Pelo calor. Também tem isso. Bom desarme. Preciso na bola. Para recuperar. Pelo time do City. Parecia o Fábio Tadeu. Domina o Hendrick. Boa bola para o Portela. Mas ele não domina. O Hendrick estava achando o Portela sozinho por ali. Recomeça o Gabriel. Binho acionando pelo meio. Achou bem no lanço o Lucas. Está sozinho. Cercado por ali. Ele deixa curto com o França. Deixando o campo agora o Alisson. O Livre pós-acelera. Recomeça aqui pela esquerda. Parado o jogo. Falta marcada. Sabe o nome da galera ou não, né? Eu queria saber quem é o 21 do Livre pós. Eu não estou na relação aqui. Alisson. Quem que está com a 21 do Livre pós? Do Livre pós. Ali, ali. Na ponta, na ponta. Na esquerda. Na ponta esquerda aqui. Isso. Hã? Isso. Aliano também? Beleza. Valeu. Valeu. Recomeça o Livre pôr lá pela ponta direita. Felipe Carvalho dá o passo no meio. Para a chegada do Lucas. Esticou na ponta. Bem no carrinho o Guilherme. Mas o jogo estava parado. Com uma falta marcada. Na intermediária ofensiva do Livre pôr. Vai ser posicionada a bola para a cobrança. Uma falta perigosa. Perto da área. Levando perigo ao gol do City. 2 a 0 no placar. No jogo anterior foi 3 a 2 para o Liverpool. Dessa vez o City vai vencendo por 2 a 0. Autorizada a cobrança da falta. Carimba na barreira e vai saindo em escanteio. Mais um lance de bola parada. Para a equipe. Vai pintar o levantamento. Bola para a área. Tentou de primeira. Pegou mal na bola. A sobra do Renatinho. Era o Gabriel que ia para a área por ali. Se aventurar no ataque. Recuperação do City. Esticada do Leandro. Para o Ricardinho. Em profundidade. Lá na ponta esquerda. Ele viu muito bem o Hendrik. Que visão do Ricardinho. O Hendrik recebe. Invadiar o toque. É bola na rede. Gol do City. Hendrik deixa o segundo dele nesse segundo tempo. É o terceiro do City. Ampliando o placar. Vai virando goleada. É o terceiro. 3 para o City. 0 para o Liverpool no placar. Se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. 2 do Hendrik. 3 do City. 3 a 0 no placar. Em São Cristóvão. Clássico inglês. Com 3 a 0 no placar para o City. Saída de bola do Liverpool. Recomeçando o Thiago. Aí a galera daquela desanimada. Mas não tem o que fazer. O negócio é partir para cima para poder diminuir o estrago. Recomeça o Thiago. Faz a inversão lá na ponta direita. Bola no chão. No domínio. Do França. O Felipe Carvalho recebe. De pé em pé. Domina o Thiago. Faz a virada. Novamente Felipe Carvalho. Bola pelo meio para o Renatinho. Deixou escapar. Foi no desarme. O time do City. De volta no Felipe Carvalho. Vai pintar levantamento. A bola passa por todo mundo. O Hudson protege. Deixa curtinho. Com o Rafael. Dele para o Léo Barba. Recomeça com o goleiro. Vai se mandando o City lá pela esquerda. Está com apetite. Vai querendo mais. Ricardinho que deu um lançamentaço agora há pouco. Para o Hendrick. Vai dominando e vai ajeitando. Recomeça de novo com ele. Hendrick de novo. Achou no Portela. Vai chamar no X1. Levou na ponta direita. O chute pela linha de fundo. Só tiro de meta. A bola sobe demais. Mais uma chegada do Portela. Está difícil para ele hoje calibrar o pé. Recomeçando no campo de defesa. O time do Liverpool. Chamou Pedro? Fez? E teve sinal da cruz de novo. Está vendo? A mística continua. Quem alertou foi a voz da consciência. Nosso Pedrinho. Ligado em cada detalhe. Jogo parado. Falta marcada. Para a equipe do Liverpool. Já cobrada. Com pressa. Bola lá pela direita. Trabalhando de pé em pé. Paralisado o jogo. A bandeira subiu. Na hora do passe. Sinalizando o retorno da posição de impedimento. 3x0 no placar para a equipe do City. Vai trabalhando no campo de defesa. O time de azul com o Hudson dele para o Leobaba. De volta no Hudson. A tabela dos dois. Daniel Sá para o Leobaba. De volta para o Hudson. Recomeçando na volância do City. O Camisa 5. Dele para o Leandro. Vira lá na esquerda para o Fábio Tadeu. Bola pelo meio. Para o Ricardinho. Daí, Ricardinho! Pela linha de fundo. Tentou arriscar uma. 1x3, 0x0 no placar. Está tudo certo. Está valendo. Tiro de meta já cobrado. Simão do Liverpool. Domínio do Renatinho. Recomeçando com o Binho. Ele para o França. Vira buscar jogo. Esticada em velocidade. Marcada a posição de impedimento. Banheira do Thiago. E o jogo paralisado. Finalmente o Sol vai dando uma trégua aqui para a gente. E o jogo recomeça com o poste de bola do City. Esticada na ponta direita para o Portela. 2 na marcação dele. Ele vai levando. Rapaz! E é saindo no meio dos dois. Desarmado na bola. Pelo Ricardinho. O França não consegue o domínio. Quem recomeça é o Guilherme. Léo Barba para o Leandro. O toque para o Hendrik. Boa bola na direita. A triangulação ia saindo. A zaga protege do Liverpool. Na sobra depois do passe errado. Se manda a equipe de vermelho. Bola para o França. Mas está meio sozinho por ali. Agora aparece o Binho para receber. Renatinho aproxima. De volta no Binho. Deixada curta com o Leandro. O Leandro do Liverpool. Recomeça o Gabriel. Mais atrás. O trabalho defensivo do time de vermelho. Bola virada lá na direita. Recebe o Felipe Carvalho. Levantamento. Na passagem. Boa bola para o Thiago. Tem opção na esquerda. A abertura para o França. Aqui na ponta. Invade a área. Encara a marcação do Rafael. Rafael na bola. Para mandar para escanteio. Camisa 14. Desarmando. Precisamente. Vai pintar a cobrança do escanteio. Vai pintar a bola na área. Parece o próprio França na cobrança do tiro de canto. Levantamento. Levantamento. Bem o goleiro para ficar com ela. Com segurança. Simão do City. Ricardinho. Vai agitando o contra-ataque por ali. Boa bola pelo meio para o Portela. Tentou para o Hendrick. Mas a zaga dobrou ali em cima dele. A saída é meio estranha por ali. Recuperação do City. Bota no chão. Já achona o Portela. Vai levando por ali. O toque na saída. Defende o goleiro. Ela vai entrando. Tira a zaga. Quase, quase em cima da linha. Salvando o que seria mais um gol do City. Inversão de bola na ponta esquerda. Domina o Ricardinho. Bola pelo meio para o Leobaba. Chuta pela linha de fundo. Ela sobe demais. É tiro de meta. E vem com apetite o Manchester City. Quer mais, hein? Está querendo mais o time de azul, hein? Saída de bola da equipe do Liverpool. A saída é meio estranha por aí. Olha a classe agora do França no toque de calcanhar. Ou de letra, aliás. Recomeçando o França. No meio de dois. Teve jogador caído por ali. Juizão mandou seguir. É lançamento para o Ricardinho. Afasta a zaga com o Lucas. Lucas mais recuado agora. Acelera na ponta. O Lucas vai na bola. E na bola ele faz desarme, hein? Está tudo valendo. Ficou caído por ali o jogador do City. Tem lançamento nas costas da defesa. O Hudson protege e afasta para a lateral. Lateral cobrado. Se mandou o França. Bola pelo meio para o Thiago. De letra. Ajeitou para o Binho. Derrubada é falta sobre ele. Uma falta que leva perigo para o Liverpool. Derrubado. 70. Binho. E a falta daquele ponto ali leva perigo, hein? A falta cobrada. Carimba na marcação. Ela volta. Recomeça o City. Hendrik tem liberdade para avançar. São três contra dois. Tem o Portela pela direita. A bola é para ele. Acelera o Portela. Tem liberdade. Devolve no Hendrik. Invade a área. Estava parado o jogo. Marcado o impedimento. Que chance agora que desperdiça o City. Três contra dois. Não vou nem dizer que era para matar o jogo. Porque o 3 a 0 já... A parada já está de certa forma resolvida. Pelo que está aparentando no jogo. Mas fatalmente esse lance ajudaria a resolver, a liquidar ainda mais a fatura. Recomeça o Leandro do Liverpool. Dessa vez aqui pela esquerda. Curtinho deixa com o França. Faz o corte na frente do marcador. Deixa mais curto com o Leandro. De volta no França com liberdade. Tem opção pelo meio. Ele prende no meio de dois marcadores. Agida para o Gabriel. O Gabriel virou atacante agora. Tenta o chute colocado fraquinho para o goleiro. E o Gabriel que é zagueiro já virou centroavante a saltura. Reposição buscando o Portela. Bem no giro. Três contra um. Tem que aproveitar. Dessa vez tem que aproveitar. Dele para o Hendrick na ponta. De volta no Portela. Marcação chega. Rorada para o outro lado. O chute é bola na rede. Gol do City. Quando termina o jogo com esse quarto gol. Ele faz o sinal para a comemoração. Para a câmera. Está valendo a comemoração. Quarto gol do City. Fechando uma goleada. Daniel Sá fechando o placar. Quatro para o Manchester City. Zero para o Liverpool no placar. Se gol mídia para fechar uma goleada. No último compromisso entre os dois times. O Liverpool venceu por 3 a 2. Dessa vez a vitória fica com o City. Com um sonoro 4 a 0 no placar. A gente volta já já batendo a bola com a galera no gramado. Estou perguntando se esse é matador. Mas hoje ele perdeu uns 30 e não deu nenhum passe. Direito de resposta, hein Portela. Eu quero que vocês lembrem como foi o último gol do jogo. O passe de letra e o gol do Daniel, né? Não, ali foi por acaso. Por acaso o passe de letra. Mas qual foi a assistência mais bonita? Foi a que eu dei de letra para o Daniel. Que isso? 30 metros. Mas passe qualquer um pode dar. Bola de letra. Esse é o clima pós-goleada, hein? 4 a 0 no placar. A gente falou que a revanche vinha. Eles ganharam de 3 a 2 no último jogo. Hoje foi 4 a 0. O time se preparou, foi disciplinado. Trabalhamos muito para conseguir essa vitória elástica. Ele estava brincando comigo. Infelizmente a bola não entrou, mas o time todo está de parabéns. A gente criou. O Daniel estreou hoje. Como é que foi o passe? De letra. Qualidade, qualidade. Sabia que uma hora ia aparecer o espaço. No final do jogo já estavam cansados. Estreia em alto nível, hein? Estreia em alto nível, né? Consegui fazer um golzinho no final. Rapaz era boa. 4 a 0. Melhor estreia possível. Estreante pé quente? Pô, pé quente. Pô, primeira vez. Joga muito. É isso, é o City, pô. Eu quero que você explique o seguinte agora, Portela. A cada gol que você perdia era o sinal da cruz. Qual é a mística aí? Mesmo quando perde o gol, tem o gesto aí tradicional. Hoje em dia o futebol é muito duro, né? E quantos jogadores saíram machucados hoje, né? Então, eu sempre agradecendo por estar aqui, por estar com saúde, por não me machucar. E é claro que a gente quer fazer as oportunidades, a gente quer converter em gol. Tanto que gols perdidos foram até situações que eu consegui criar, mas às vezes a bola não entra. De atacante para atacante, eu entendo você. Eu te entendo, cara. É, e às vezes a bola não entra, mas o importante... É claro que eu queria ter feito um gol, mas dei uma assistência. O time ganhou de 4 a 0. O Ricardinho entrou muito bem, deu uma assistência linda. O Hendrik fez dois gols. No primeiro tempo, um bolão para o Rodrigo também. A gente está de parabéns, o que importa é a vitória. A resenha, é lógico que vai rolar, mas a gente está de parabéns com a vitória. Agora que vem a revanche deles, né? É a nega de 3, mas vai dar a gente de novo. O anterior foi deles, agora de vocês com sobra, com folga no placar. Agora tem que ver qual vai ser a próxima. A próxima vai dar a gente de novo. Gabriel, conta para a gente, cara. O que faltou funcionar para acontecer esse placar que certamente vocês não esperavam. A última foi de vocês, 3 a 2. Agora 4 a 0, o que explica esse placar? Rapaz, hoje não deu nada certo. A gente veio motivado aí para o jogo. A ideia era fazer um jogo duro, mas a gente subiu muito ali. O time deles muito rápido aí. Toda hora a bola, um contra-ataque, acabou saindo ali os gols. Mas o jogo foi bom, deu para brincar. Valeu aí a resenha. Ó, tem nome de jogador de seleção. Deixou dois dele hoje. Como é que foi a construção dessa goleada? Explica para a gente. Ah, eu acho que deixou início do jogo. A gente jogou melhor. Era para ser 2 ou 3 a 0 no primeiro tempo. Eu também perdi dois gols, eu acho, no primeiro tempo. E aí o adversário estava ficando cansado. E aí... A gente aproveitou o cansaço para poder colocar um pouco mais na conta, né? Isso. Aí foi uma boa jogada. Uma bela assistência do Leandro. E não tive que fazer muita coisa. Só bater a bola para lá e... Só completar, né? Só isso. Fácil. Parabéns pela vitória. Ó, é fácil. Falou que é fácil, hein, cara? Vamos ver no próximo. Vai ter revanche dos caras, será? A gente já estava reclamando aí agora dos times. Que estava tudo muito desequilibrado e aí querem trocar, né? O próximo jogo. Então, bora ver. Mas eu estou aqui. Se quiser uma revanche, estou aqui. Chamou. Está preparado, vai, Lucas? Parabéns aí, Pelô. É, vamos ver a mexida que acontece para a revanche do Liverpool no próximo jogo, hein? Leandro, teve uma assistência ali calibrada, né? Parece que foi a bola de linha de fundo. Você cruzou para trás, é isso? Foi. A jogada começa comigo no meio, eu tabelo com o Rafael Portela. E aí eu passo, né? Vou na profundidade, o Rafael toca. Quando eu vejo o Hendrik que está passando sozinho lá atrás, e aí foi na medida, né? Ele só empurrou para o gol. Aí consagrou o reforço aí. É isso aí, pô. Deu tudo certo. Hoje deu tudo certo. 4 a 0 para o City. A equipe sobrou desde o primeiro tempo. O que explica essa goleada? O time estava bem compacto, né? As posições estavam bem ajustadas. Nós estávamos ali com tranquilidade para trabalhar a bola. E aí as jogadas foram saindo, né? Conseguimos aí fazer um bom jogo, fazer uma apresentação aí de gala, né? O alemão veio direto lá das Arábia para jogar com a gente. A gente reforçou o time também. Contratamos ele aí para ele jogar com a gente aí. Eu ia perguntar, o sotaque era de onde? É, ele é alemão, ele é alemão. Mas está sempre com a gente aí, também faz parte do grupo. E é isso, galera. Mais uma pirada do grupo FUTMASTER aí, sensacional. E dia 23 de novembro tem mais.